Minas tem muitas histórias e Andria Piai fala a linguagem do carisma mineiro. A jornalista parou com a palavra amorosa, mas não desistiu de cultivar a sensibilidade humana. Crônicas Noturnas Mineiras, no Jornal da Vida. Se queres achar amizade, doçura e poesia em qualquer parte, leva-as contigo. Georges Dumel, poeta francês. Uai, gente! Durante vários meses, falei que amar é bom demais. Não cansei de amar, mas de falar. Agora quero é escutar. Ouvi músicas românticas, declarações poéticas. Tô louca de vontade de ir a Minas e escutar o sujeito dizendo Nossa Senhora! Gosto demais da conta do seu ai. Amar é ganhar flores, comer pão de queijo, viajar com a família. Platão filosofava dizendo que a justiça nada mais é que a conveniência do mais forte. Eu aprendi com Bilac que o medo é o pai da crença. O que vou continuar procurando é uma pessoa que tem amor no coração e paixão na alma. Toda coisa mais bela é simples. Lindo o amanhecer, quando o sol oferecer de graça um espetáculo de luzes e cores. Um trem maravilhoso de se ver. André Piai para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.